Nós fomos surpreendidos por esse episódio especial de Invencível. A primeira parte da segunda temporada chega no Prime Video, dia 3 de novembro. E pra acalmar nossos âmbitos até lá, o stream lançou um episódio especial, um prequel que mergulha na história da Yves Atômica. Vem comigo aqui se você quer saber mais desse episódio. Pra começar, o episódio chama Yves Atômica, um episódio especial. Em vez de eles lançarem como temporada 1, ou episódio especial, ou apenas, ou como até um prelúdio da segunda temporada, eles lançaram como episódio 202. Eu tenho certeza que não foi à toa esse 202, só que eu não consegui achar referência por trás disso, tá bom? Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários que eu ainda tô muito curiosa. Eu tive algumas suposições. Invencível é baseada em história em quadrinho. Então pode ser que 202 seja o número da revista em quadrinho que conta essa história da Yves, né? Que é a história da criação da Yves, como que ela surgiu. Ou também pode ser que 202 seja o número de experimento que a Yves é. Que a Yves, como a gente vai ver nesse episódio, ela é, sim, um experimento do governo. A gente já começa o episódio com uma luta, tá? Alguns super-heróis que já foram apresentados em Invencible pra gente. Inclusive, o Homem-Man tá presente. É interessante que ele aparece no começo e no final. Então, acho que já dá, assim, um ganchinho pra gente ficar instigado pra segunda temporada. Não foi em vão, tá? Essa aparição. E esse episódio especial, ele trouxe, assim, todos os tipos de emoção. Ele já começa frenético na luta. Depois ele passa por um crescimento. Uma história apresentada que a gente vai descobrir na Yves, como que ela surgiu. De onde que ela veio. Quem que ela é. Suas raízes. A origem dela. Que eu achei super interessante pra aprofundar a história da personagem. A gente passa por momentos, assim, de apego mesmo com a personagem, né? Ela passa por momentos, também, né? De tristeza, de sofrimento, de aprendizados profundos. Que acaba nos aproximando mais da personagem, né? Tinha uma barreira que em Invencible não é aprofundado, né? Então já cria, assim, essa introspecção com a personagem. E a história da Yves é muito triste. É muito triste. Tanto que no episódio tem dois momentos que passam uma trilha sonora de fundo. Que é um drama, é uma melancolia. É mesmo pra gente sentir esse apego pela personagem. Ó, ela tá passando por essa dificuldade, por essa luta. Mas tem um porém por trás, né? Ela se torna mais forte. Ela passa por uma transformação, quase como uma fênix, assim. Dá pra gente refletir até se a Yves é uma invencível. Não li as histórias em quadrinhos. Então, se vocês já tiverem aí algum spoiler e não for atrapalhar muito, veja aqui nos comentários. Até mesmo se tá sendo fiel aos quadrinhos, né? Porque às vezes a gente vê uma adaptação e muita coisa é mudada. E isso tem que acontecer. Porque são linguagens diferentes. A gente, né, no quadrinho tem uma linguagem que, às vezes, passando pra tela, não comporta da mesma maneira. Então, a gente tem que sim aceitar certas mudanças. Só que com aquele viés, né? Dependendo da mudança, a gente preferia que mantesse o original. Esse episódio tem mais ou menos uma hora de duração, tá? Dá 56, 58 minutos. É um episódio que ele é muito fluido. Todos os episódios de Invencible é um pouco longo. Só que ele é tão fluido. E esse nível acontece a mesma coisa. O episódio é fluido, ele é dinâmico, ele tem cenas de luta, tem os seus momentos tocantes. Então, não é cansativo. Você consegue assistir tranquilamente, tá? Nem ver o tempo passando. Se você não viu o episódio, agora eu vou começar uma parte com spoilers, tá? Que eu quero discutir um pouco com vocês do que foi esse episódio. Se você ainda não assistiu, vai assistir e depois você volta aqui no vídeo e é termino de assistir o vídeo, beleza? No episódio foi mostrado que a Inve foi uma experiência do governo. O médico chega, paga uma pessoa pra ser a mãe da Inve, pra ser a gestora. Eles injetam várias substâncias na barriga dela e tudo pra gerar a Inve. Só que o médico, nesse decorrer do tempo, ele acaba se arrependendo por ver que, pô, não é só um experimento do governo. Não é uma arma, não é uma coisa pra ser controlada. É uma pessoa ali dentro que tá sendo gerada. É a mãe também envolvida. Então, ele tem esse apego emocional pra Inve. Então, ele meio que tenta salvar as duas. Acaba que a mãe acaba morrendo no meio do parto. Só que o médico consegue trocar, tá? Os bebês de um casal que tinha perdido o filho. Que vai ser, na verdade, os pais adotivos da Inve. Só que eles não sabem que são pais adotivos. Eles acham que são pais reais, né? Da Inve. Então, ele consegue pegar o bebê geneticamente modificado e entregar pros pais que, em teoria, perderam o bebê. E a enfermeira chega falando que o bebê ressuscitou e tudo fica ali por ali mesmo. E entrega o bebê morto pros cientistas, pro governo. Até aí, tudo bem. A gente vai pra casa, tudo está em salvo. A gente acompanha a pequena Inve crescendo. Aí, depois, ela passando por uma infância um pouco difícil. Como ela é uma criança mais superdotada, ela é mais introspectiva. E quando ela tenta mostrar um pouco das suas habilidades, ou conversa, ou algumas coisas, algumas observações pra idade dela, é considerada esquisita. Pega assim, sabe? E na feridinha, e fala assim, poxa, que dó. A gente fica com dó da Inve, né? A gente fica querendo pegar ela no colo, abraçar ela. Tipo, não, fica tudo bem. Então, mesmo que a Inve é uma personagem muito inteligente, ela mostra o lado da ciência, super aprimorado, consegue visualizar as moléculas ali. Então, essa parte do crescimento dela, eu achei bem interessante. Os pais já ficam assim, não, ela é esquisita, os vizinhos estão comentando. Acaba que os pais querem colocar ela numa escola pra pessoas especiais. Só que acaba que ela não gosta, as crianças lá, né, não se dão bem com ela. Só que tem uma vizinha que ela se torna amiga dela. Então, aí, mais ou menos, na fase de uns 7 anos, mais ou menos, até os 12, ela é amiga dessa vizinha. Até Kik, com 12 anos, afinal, ela descobre os poderes dela. Sem querer, ali, brincando ali, ela consegue materializar já alguma coisa. Ela consegue transformar um objeto em nível molecular e transformar ele. Então, ali, ela acha super legal e vai contar pra amiguinha dela. Só que não foi bem recebido pela amiga dela, ficou com medo dela. E a gente fica assim, quando você abre com alguém e tem um pá, um pá na cara, aí você fica assim, não, tadinha. Ela vai ficar sozinha. Ela já não tinha muitos amigos e a única amiga que ela tinha ficou com medo dela e afastou. Então, a Ivy segue aí sozinha ao decorrer do resto aí da jornada dela. Então, isso também faz parte da transformação da personagem. Mesmo ela sendo mais introspectiva, tendo poucos amigos. Ela é uma pessoa, né, que quer fazer o bem, que quer salvar as pessoas. Ela até vai sozinha, ela faz a máscara dela e vai com um capuzinho lá salvar as pessoas. Nas primeiras batidas dela pela rua. Ela tem esse viés já de super heroína, de fazer um bem para os outros. Ela tá determinada a isso. Aí passa mais um tempinho, acredito que deve ter passado, assim, uns três anos, talvez, ou mais. Ela continua na jornada dela de ajudar as outras pessoas, até que o doutor chega pra ela e conversar com ela. Quando a Ivy tá nos primeiros combates dela, tem um dos vilões, assim, que até fala assim, Ah, é a menina super poderosa. E eu achei esse trocadilho, assim, legal, porque fala assim, Ah, você é a florzinha. Porque a florzinha tem as mesmas tonalidades, né, da Ivy. Mostra habilidades do poder dela que nem ela conhecia. E as habilidades dela vão aparecendo e surgindo muito naturalmente. Até que a gente tem a luta, mais pro meio e pro final, que é uma grande luta. A gente vai descobrindo várias coisas que a Ivy pode fazer com os poderes dela. A colonografia das cenas de ações são super legais nessa parte. E o interessante é a gente ver como que ela usa as habilidades dela pra se defender, pra criar ataque. A gente vai vendo ela, né, criando bloqueios e fugindo das armadilhas, assim, de forma super legais e criativas. Uma parte que ela começa a criar armadura, assim, sabe, por cima do traje dela, que fica muito legal. Eu achei muito fluido, muito dinâmico, sabe, ela conseguiu sair muito rapidamente das coisas, assim. Num momento tão, assim, dinâmico e intenso. Vem todos os irmãos dela pra lutar com ela. E a gente descobre isso, né, que esses personagens que lutam com ela nesse episódio são irmãos dela, que foi gerado pela própria mãe, que o governo pegou ela e deixou lá naqueles tubos, assim, ó, fica todo cheio de conectado, pra fazer experimentos e tentar reproduzir uma nova Eve. Só que eles nunca conseguiram, porque o doutor colocou uma coisa especial nela. Não permitia que ela alterasse geneticamente substâncias vivas, mais, ou pessoas. E esse limitador de bloqueio mental, eu acho que isso aí vai dar muito ainda o que desenrolar, principalmente nessa segunda temporada. Porque a Eve tem um momento do episódio que ela mesmo se, né, solta os raios dela, assim, como uma fênix. E eu acho que ela quebra esse bloqueio. O que seria esse bloqueio de não conseguir alterar as moléculas das pessoas, da matéria viva? Ela consegue, de certa forma, mexer com a cabeça do povo do governo. Ela tem muito poder, muito poder. A gente não tá preparado por tanto poder que ela tem. Bom, e na cena final a gente vê o Mark lá, um garotinho, toda brincando de fita, ainda sem poderes. E a gente vê essa comparação, né? Enquanto o Mark ainda era uma criança comum, brincando ali, sem nenhum poder, a Eve já tava passando por traumas e por desenvolvimento como uma heroína que o Mark ainda não passou nem invencível. Pro Mark conseguir, em teoria, chegar no nível da Eve, eu acho que ele vai ter que apanhar muito ainda nessa segunda temporada. Seria Eve mais poderosa que Mark? Na última cena temos o Omni-Man, né, conversando com o Mark, com a esposa dele. E é uma cena que carrega uma expressão dramática no Omni-Man muito forte. É uma sensação de desespero, ansiedade, uma sensação de espera muito grande. A raiva, assim, do filho ainda não ter poder, só dele pensar que o filho pode não ter poder nenhum, e ao mesmo tempo um medo muito grande de perder a família. E fazendo, assim, a reflexão, né, até que certo ponto ele ama realmente a família. Ou o Omni-Man é um personagem muito bom. Bom, é isso, vamos ver até que ponto os poderes da Eve podem até ultrapassar, né, o que ela mesmo pode controlar. A gente tem que tomar cuidado nisso. Pode ser que vira até uma Jean Grey aí, e os poderes, né, passam além da cabecinha. É que é a história do Homem-Aranha, né? Grandes poderes fazem grandes responsabilidades. Então, o grande poder que a Eve tem, será que ela vai conseguir ter responsabilidade suficiente pelo poder que ela tem? Bom, tô ansiosa pra segunda temporada de Invencible. Vamos ver aí o que vai nos aguardar nessa segunda temporada. E já deixa aqui nos comentários se você assistiu o episódio, se você quer assistir. Beijos e até o próximo vídeo.